A saudade corre feito um rio Invadindo as margens do meu coração Parece um desafio Aumenta a solidão Quando a lua deita em minha rede Tua falta é minha companheira Me aqueço a noite inteira Nos braços da ilusão Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 um pedaço de luz Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 volta logo pra mim Vou contando as curvas do caminho Te adorando em cada pensamento É doce o sentimento É grande o meu amor Uma nuvem prazer em tua imagem Numa brisa calma e transparente Miragem inocente Miragem inocente Olhar de um sonhador Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 um pedaço de luz Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 volta logo pra mim Vou contando as curvas do caminho Te adorando em cada pensamento É doce o sentimento É doce o sentimento É grande o meu amor Uma nuvem traz a tua imagem É doce o sentimento Numa brisa calma e transparente Miragem inocente No olhar de um sonhador Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 um pedaço de luz Ei, 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 tá faltando um abraço Ei, 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 volta logo pra mim Ei, 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 tá faltando um pedaço Ei, 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 um pedaço de luz Ei, 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 volta logo pra mim